Legendas por TIAGO ANDERSON E, caralho, que eu não posso mudar? Aqui, ó. A música é doora, mas sei lá. Não tem nada. A música é doora, mas sei lá. A música é doora, mas sei lá. A música é doora, mas sei lá. O que é isso? Olá. Olá! 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 Tem um áudio aqui. É... Eu vou ligar. Vamos ver. Vou ver aqui. o dinheiro para gastar em mim saber também gente é difícil e a mãe vou ter um cobre tosse a bota é alto irmão eu cheio de high horn ah não E olha isso aqui Caterpie Shine O único Shine que eu tenho Acabou de evoluir o Placazam E olha o tanto Rayhorn Muito Rayhorn Tem vários Sharmone também Inclusive Inclusive Vamos trocar um ataque aqui Ah, boa Só esse 15 aqui Deixa eu ver esse 15 Esse 15 aqui eu não vou sair Porque ele é o que você comecei Eu comecei com ele Só que aí eu consegui um Um cara Um Sharmone mais fortinho Vai tomar que venha um ataquezão do lado Um ataquezão do lado Ah Tá, esse ataque não é ruim nem tão bom assim Mas Pô, podia ser um negócio Sabe Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu usar essa ponta Pra esse Degel Clow Tá, que bom Pelo menos Não foi hoje Que raiva, velho Dragonite Será que dá certo? Bora dar uma olhada aqui Esse Dragonite Puta, não vai ser Então sim Oxe Foi 5% Como já bate Vai estar regulado O ataque é esse? Vamos testar Inclusive tem um soco ali Que eu tenho que colocar Porra é essa? Mano, acho que minha irmã Sem querer entrou aqui Tá, velho Começou a usar as paradas Que desgraçada Desgraçada O que foi, mano? Só que eu não sei Vou pegar ela Que ela casando aqui Oh, meu Deus E eu chamo O Charizard com O que foi? O que foi? Tá, vou pegar Calmo, calmo, calmo. 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 esse aqui ó, o miau, pegou esse aqui e já era, ele aumenta o Asbury que você ganha, as frutinhas que você ganha, você vem aqui ó, o Asbury, ó, tem mais, tem, olha o tanto, mas eu ganho muito assim, deixa eu tirar aqui, pegamos o melhor que tem, olha lá, ganhou muito, tá de sacanagem, ganhou muito, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui, olha lá, um, 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 E aí E aí E aí E aí é isso aqui é só bora filha E aí E aí Nossa, a Hyper Beam Parece que não é mal E não deu todo mundo Mas vai ficar só fugindo isso, não é? Cadê o ataque? Mata logo, caralho Caralho, pelo enxergo Ah, pelo enxergo churro, carizade, engraçado Então, só pra você que não pergunto Nossa, muito forte Vamos fazer um teste aqui Queria ter um ataque de fogo decente Não, faria mais Não, 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 não Para de porra Acho que é suave Nossa, errou o que tinha um ali Onde que tem? Ele é o que tem que... Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Boa Olha aqui Olha aqui Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? A senhora Onde que tem uma olhada aqui? O que a gente ganhou, ó? Puxa Ganhamos um presente aqui Peraí Vou fazer meus cálculos aqui Aqui Boa Tô deixando assim Como o Shai já tem muita vida Eu deixo ele nas últimas da vida Eu deixo um ataque Ele só tem uma barrinha de ataque Que lixo, né? Felizmente Ele tá aqui na minha conta Acho que ia ter melhor vida pra ele Vai ter melhor o tanto Cadê que eu queria testar? Cadê? Vai finalzinho aqui, ó Esse aqui já tem, né? Vamos deixar esses dois aqui Nossa, meu irmão Vai ficar bizarro Vai ficar bizarro Puxa, cara Ih, tem esses aqui, ó De efeito Deixa eu usar um desse aqui Boné, boa Vamos ver como é que vai testar Vamos ver como é que vai testar Eita Deixa eu dar um melhor aqui Tá, vai ser aqui, ó Tá, vai ser aqui mesmo Ou melhor Aqui, ó Caraca, meu Deus Caraca, meu Deus, tá muito forte, mano Tá, vai ser aqui Tá, vai ser aqui Tá, vai ser aqui Tá, vai ser aqui Não sei qual foi a lógica Cara, rapidão, mano Isso acaba com os caras rapidão Ah, filha da puta Ah, filha da puta Deu dano Deu dano Deu dano Olha, tem uma coisa Olha, tem uma coisa Agora, cara Deu dano Agora Tá, maluco Uma dragona Tinha muito forte Isso aqui Não tava com dúvida Agora Não, tá ligando Morra Deu dano Negocinho da hora Ah, mal Tô mal Mal Ah, é A dragona Tô deixando O que tiver Que tem mais vida, né Minha garganta Aqui, ó O bichão tem vida, tá O bichão tem vida Sacanagem Tanto de negócio Tanto de Deu dano O que esse Dragonite tem Deixa eu ver, ó Vamos ver se vai fazer diferença Dragos Dois mil Cento e quarenta e cinco Quarenta e seis É Tem uma diferença Sim Aqui, ó Hum O motivo é Bagulho de salisade, né E aí Você coloca isso aqui 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 é feito Que ele dá No final Isso Que ele tem Fica melhor Tá bom Assim Acho que tá bom Assim Eu acho Tá bom Tá ótimo Ainda consegui Um negocinho Ali Ali Você Tá Tô nem vendo Entendeu Tô nem vendo Assim O que vocês têm Para mostrar Minha Quem Viu Tô nem vendo ingrediente Aí E aí Ou como é uma shape o que apagou lixo ali engraçado o que é irmão e aí dragona porra não imaginava tem que matar esse filho da eu já dei errado ele é uma mensalidade ou mano sacanagem Vai explodir também, quer ver? Ah, não dá mal. Ah, mano, bacanagem, né? Não pegou tudo. Não pegou tudo, cara. Vai atrapalhar a gente. Ah, tá tranquilo, né? Ah, isso é só eles? Ou só eles mesmos, né? É, eu sabia que nem era só eles. Olha, cara. Morrer de outro problema aí. Oh, dá pra ganhar suave, galera. Boa. É uma fugidinha. Oh, ok. Ainda vem um dragão aí? Olha aí, meu amigo. Caralho. Ah, vou parando. Olha aí, que não está aí. Bom, não é assim, dona. Ah, vamos lá. Caralho. Já tá me na boca, não faz certo. Puta, tipo de água, mano. O Charizard vai se fugir agora. Vai ter que matar logo esse lixo aí. Caraca, mano. Olha o dano. No Cadabra. Tá bom. O Charizard vai ter que tirar o meu Cadabra aqui. Já tá me tirando aqui, né? Militinho pra matar. Nossa, filha da puta não, cara. Fiz ovo, ó. Burra ali, tem que pegar um. Mano, ela é uma vagabunda. Ela chama no canto. Depois aparece. Vai seu pai aí, ó. Cobrando cigarro. É, antes. Engraçado. Ah, meu filho. O cara já recusou a vida tudo. Cadabra, vem. Hum, isso tá real. Não, não é Starry. É Starry. É Starry. Caraca, pegou o cara que nem... Nem que dava. Não quer saber, não. Pegou um Night of the... Que que der. Nossa, encurralou um mini-gão. Ah, achei que ia explodir. Mas acho que vai ser uma coisa. Eu vou tá solido. Ah, boa. Vou tá paralisado. Gramado. Não, não. Não, não. Eu vou ter caído. Fiz pra dormir e deixar... Ó, confuso. Mentira, acho que confuso é até pior. Paralizado também é bem satisfeito. Caraca, filha. Tô ganhando só coisa boa. Pra melhorar o nosso time. É isso aí. Desinvento. Vários itensinhos. Lá, des... Putz, esqueci dali. Vamos ver. Deixa eu colocar a zona. Caralho. Apertei errado se querer. Boa. Não foi o meu maravilhinho, mas tá beleza. Olha, eu acho que ainda assim dá pra ganhar nesses caras. Ou será que não? Vou tomar aqui dentro, né? Tem aqui umas frutinhas. Uma frutinha. Não sei o que Deus quiser. Vamos lá, será que vai ser tipo água também, de novo? Acho que sim, né? Vai ficar pra fazer ideia aí, ó. De uma vez só. Até que esse hyperbinho vai dar fim. O hyperbinho. Sai daqui, pega. Não sei o que eu faço aqui. Ah, é o que eu faço aqui? É o que eu faço aqui? É o que eu faço aqui? Ah. Meu Deus caro, mano. Porra. Nada ali. Ah, finalmente. Fafadão. Porra, já é o chefão? Nada. Toma. Pega bem. Nada ali. Fafadão. 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 Tá vendo? Seu um especialista legal e está ali. Fafadão. Prefou isso também. Fafadão. ele ainda consegue pegar uma brecha hum, pô de pau o vador isso aqui vai ter o vador, né? deixa eu tentar trocar aqui trocar de novo cadê? o que tem agora? se é longo, não vai continuar aqui bom, então bora, né? aqui no 18 e na vida o vador não quer dizer acho que é assim como assim, doido? porra, é essa? ah, tá explicado o burro aqui entendeu errado tá só ó, o creche de corretinha é melhor do que um dá uma olhadinha aqui preto maluco vou fazer de novo oh o Caralho saí só uma vez só agora prus-ladı caralho saí só uma vez só caralho, tá muito fácil que é isso, música? não conseguiu não conseguiu ai, deu dano nenhum caraca, mano, o cara conseguiu pegar tudo caraca, ele tá bolado, mano isso aqui, cara muito dano tá maluco vagabundo viu aí, rapaz aqui, vagabundo oh, i canta eu não sei vai 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 at Ah, não. Boa. Caraca, mano. Estou virando muito bem agora. Até você vai lá, garoto. Merda. Ah, eu não tenho isso. Aqui. Nossa. É disso que eu chamo de trabalho e equipe. Fome gerado trabalhista. Fome gerado trabalho exploratório. Só um jogo. O que? O que é, cara? Como assim? Nossa. O que é isso? Os caras conseguiam. Ou, tava 8. Nossa, mano. Nós temos uma só nos caras. Tão quanto mês de poder. Tão dando pau nos caras de 10 mil. Tão 5 mil horas passadas. Também é o que é isso? Vamos lá, cara. Só deixar a verdade que a minha cucaria. Não é nada mais para a estrada, né? O que aconteceu? Vamos lá, então. O que é isso? E aí É só parar com o fusil e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ai, gente, não vai parar do ladinho aqui, né? Eu não vou parar do ladinho. Deixa eu acompanhar aqui. Ui... Mata mais um do mundo Mata mais um do mundo Ou não Nossa, mano Tivemos, ativemos. Tivemos. 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 Oop. Tivemos. Vaza, 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 calma, tá pra ganhar ainda, tá pra ganhar suave O que é que é melhor que tem de mim? Vira o flash Eu já vou pagar isso aqui E aí E aí E aí Comidinha tá pronta Vamos ver o que isso vai achar Amara que seja doido Porra, eles já viram um ninho de cabutófice aqui De cabutó na verdade E aí E aí E aí Que maluquice Cheio de bichinho Que que é isso Meu filho, calma Não vale a pena botar um desse daqui Cheio de bichinho Cheio de bichinho Dá para cuidar vamos ter aqui Ah, filha da puta Filha da puta Boa É isso que a gente quer É isso que a gente quer Tá, eu sabia que você quer pegar a tua obra Queria pegar uma obra com Essa aqui vem diferente Vamos ver se vem outra obra Vamos ver um desse porra aí Nada, não, ele parece Se eu tiver com 80 Não, 44 Deixa eu ver aqui Senão não vai dar Que porra é essa? Olha que pokémon é esse, mãe? Ah, o chancheru É o chancheru Nosso tempo Sacaria assim Tá ligado? Vou olhar o Sprout Certeza que ele é óbvio Essa aqui É... 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 Ah Desgraçada, ela é de 5 Tinha como é que foi hoje Eu acho que eu deixo a cozinha no meu irmão O ex-elto O ex-elto O ex-elto Tá molado, mas... Dá pra melhorar, né? Deixa eu ver o que dá pra te fazer Ó, sinceramente Esse abre aqui, bacana Porém, esse abre aqui, tá dentro do abre Tá desse vagabundo E esse aqui Esse aqui é o melhor abre que tem Deixa eu ver o que eu posso fazer Acho que deveria estar no meu time agora Sim, mas deixa eu te me ir Ó Beleza, vou evoluir Ótimo Vou segurar o caderno aqui Vou segurar o caderno aqui Boa Agora, né? Vem aqui Nesse porrinho Leve 45 De uma vez só, meu amor De uma vez só É Nossa, meu amor Que porra Ah, mas por que você não pegou aquele abre ali Aqui É que ele abre Não tinha, tipo Esses três ali Tinha dois ataques Tinha dois ataques Não Eu prefiro Quê? Que porra é essa? Tem um negócio na cabeça Que porra Pô, mofinho, cara Agora que eu tô vendo aqui Mofinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que a gente pode mudar Parece que tem Já tem mais vida Não, só falo muito em vida não, mano Acho que o caderno tem que ter mais dano Ah, mas ele tem muito dano, mano Olha, tem mais quatro ali pra liberar Hum Desenvolvimento É, mudou nada? Oxe, foi Ah, não sei, acho Ela até melhorou Também, né, mano? Se melhorasse Agora aqui que tá, hein? Aí que tá Se não viu um ataquezinho Maravilhoso Será que eu boto cinquenta? Ou será que não? Cadê aquele exator 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 Manuco Quarenta e oito só Mas a play, foi 100% Vai vim Vai vim até que eu quero, né? Vai vim Porra, véi Deixa eu ver se é bom Pô, não vou jogar um vídeo pela capa Vai que é da hora Tá ligado? Deixa eu dar uma olhada Ó, parece ser bom Mas porque ela é melhor Ó, minha Aqui Não, aqui não dá O que é isso? Vamos ver se é bom Se eu tô aqui Eu tô achando assim não, hein? Isso é só fofinha Entendeu? Porra, quero muito isso aqui, ó De dois Porra, tá sacando Quero muito Muito, muito mesmo Já vai conseguir Já vai conseguir, tá suave? Vou voltar daqui a pouco, rapaziada Vou voltar daqui a pouco, rapaziada Pô Tchau A CIDADE NO BRASIL Pô, já tenho cinco minutos Pra estar aqui Vão provar O que é isso? Isso, que me... Sai, que te... Sai, que te... E aqui é um ataque que fica mais de aberto, sabe, tá fazendo tempo que fica mais de banho Mata logo o papelão, meu Deus do céu Mata logo o papelão Não, cara Bota o meu compadre Volta, tio Mata logo o papelão Demolou Mata logo o papelão Mata logo o papelão Tô morrendo Nossa filha da puta, você tá bebendo Olha esse café que eu quero Acabou de lidar É um ataque pelas costas Que triste Hum, é cremoso Saboroso Como é que o Whisper faz Que ela bebe e fuma Não, como que era? Será que vale a pena? Acho que não Vamos continuar aqui mesmo Pô, tamo indo bem O time tá ganhando em troca Puta, daqui a pouco Chefões Da máfia Isso, mano Foi difícil Óbvio que não Boa Mas também os caras tem pouca vida, né Como a mãe também se acertar Você viu ali? O cara deu só o hit Olha lá o caso Olha, como que é que você quer, meu irmão Onde é? Onde é? Nossa, melhor. Mata logo, que porra. Isso mesmo, cara? Morre, cara. Puta. Olha lá, olha lá. A casa já tá sem vida, mano. Ele fica muito de frente. Não é assim, cara. Não é assim, cara. O velho tem um ataque bolado, tá? Não é assim, cara? Morreu. Morreu, doido. Puta, quase que morreu. Morreu, morreu, agora morreu. Nossa, não. Agora vai. Agora vai, 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 vai. Puta, velho. Foi daí, velho. Caralho. Não sei o que deu de errado, não sei o que deu de errado, na moral. É, vai, 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 vai. Não sei o que deu de errado. Agora vai, vai, vai. O que é que é que é B? O que é que é que é B? Deixa eu ver Pô, ainda assim que o vidro lá casando tá... Cadê esse ataque, velho? Pra fazer um negócio meio... Meio de maluco? Mas eu vou Quer nem saber Podem me julgar Eu tenho que fazer essas atitudes gráficas Vai Um ataque bom Um ataque ruim Puta, velho Desgraça, mano Foi muito negocinho, mano Não é possível 3% Não, é tudo 3% também 76% 100% Não, calma, não vou fazer isso com o que eu pego Porra, tá difícil aqui Sério, mano Sacanagem o que aconteceu agora Acabou de acontecer, foi sacanagem Quem liga pro meu cunhal Filho da puta Mano, quer saber Não, não vou fazer isso com o que eu vou fazer Ok. Será que você vai ver se aqui? Vai ter que ser isso, viu? Não tem o que fazer. Ah, bom. Isso mesmo, viu? Não tem muito o que fazer, não. Vai ter que jogar aqui. Vou tomar uma jogada aqui nesse ataque, velho. Tinha um ataque que eu nem vi, olha. Tô maluquinho na cabeça. É só o Dragonite pra carregar, né? Tá certo, né? Onde é que a gente vai acabar? Por hoje. Tão legal. Tão legal. Tão legal. Tem que dar uma jogada aqui, velho. Tão legal e tipo, entretanto, eu não vou ficar aqui tá. Que acontece? Tão legal. Não tem nada do que chegar lá. Tão legal e aí. Tão legal e aí. O que é isso? Boa noite. 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 o último aqui é o último tem que ser pica a polio e o polio é que ele é um vamos ver aqui a última comida do dia só de maluquice aqui vamos lá a última comida e cinco três dois tanto faz ah não um cubone cara tudo isso pão cubone oi 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 agora eu vou me chumou que eu creio Vai vir Mal top Mano, que raiva Putar isso aí, tá Não vou Faça pichar ele lá Ai, rapaziada Falou aí todo mundo que Não levei Tendo que a vália tinha Sopado, mas tá de boa Próximo